Ae, Eldin, deixa eu te dar o papo O bagulho é muito sério, eu faço no improvisado Cê presta atenção que é ser bem feito Você sendo autista ou não sendo te ganho do mesmo jeito Ae, parceiro, vou falar Você é o quê? Versão albina e trafuda da famosa mãe de Ná? Valeu futuro, parceiro, olha só Cê sabe, mano, criança criada com... Mas tá ligado, meu parceiro, sua atitude não é nobre É só olhar pra tua cara, derrota, você descobre O papo é sério, só olhando que você é fraco, tranquilão, improvisando Ae, eu vim da favela, pode escrever Mas é até o Dudu é enorme porque é o Dino, pode ser Cê entendeu? É trocadinho na lata, bagulho é diferente, mano, minhas rimas sempre te maram Mas ae, você teve que falar do Dudu nobre Mas se fala do teu rap, mano, ele é muito pobre Esse aqui é o papo, você não entende Presta atenção que o freestyle te surpreende O rap é pobre, mas o dia será elevado Já diz na Bíblia que os humilhados serão exaltados Ae, você vê a resposta do Tenta com o Altinho, sempre tem uma conta proposta Os humilhados serão exaltados Mas MC tem o ego alto, ele termina rebaixado É esse que é o papo, desta atenção A gente tá estimando o caminho da compreensão Tá falando mentira na batalha de sangue No dia que o meu ego for alto, eu mesmo vou sair do tanque Pra você ver, é humildade e simplicidade Andando de chinelo na simplicidade De chinelo, de chinelo E aí, é o dia que chega e tu fica oprimido Seu nome é tais, duas opções Eu tais ferrado ou tais fudido Ah, mas tá ligado no pro CD Você tais não, meu parceiro, você vai perder É esse que é o papo O verso é muita treta Você quer me gastar com o benço de amassar carreta Amassar carreta, meu parceiro de freestyle Então me chamem até de Optimus Prime Pra você ver, é transforme A rima eu transformo Você sabe, meu parceiro, que eu embalo É transforme, tá ligado? Então tu vem comigo que é no verso improvisado Mas tua orelha é assim, eu faço o meu free Já que tua orelha é desse jeito e parece um bambumbi Ô bombom, você sabe, você é criança carente lá do teletom Pra você ver, meu mano, eu te abagalho E a sua camisa com certeza, campanha do agasalho A campanha do agasalho, esse é o papo Então presta atenção que eu te explico no improvisado Campanha do agasalho, você veio a toa Pra fazer campanha pra você, campanha de rima boa Mentira, parceiro, que eu não amarelo Campanha do Eldinha, por favor, campanha do seu chinelo Então vamos me gasto de canho Na rima bate e volta, você sabe que eu não apanho Mas tu é feio pra caralho, careca, eu não me prometo Se entrar na farmácia, meu porquê é que eu tô durante o Romão Preto É esse que é o papo, só pra te gastar Tu não tem conteúdo, então vamos improvisar Palmas pra Natalho, gente, que isso, palmas Mas não vamos dar de cuja de palmas Hashtag doem seu chinelo Eldinho, paz, paz Eldinho Barulho quem gostou da rima do MC, 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 Eldinho Taz, Eldinho Eldinho pra próxima Barulho quem gostou da rima do MC, Eldinho